E aí, pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livreiro em Casa. Eu estou com uma afta na língua, então talvez eu fale estranho. Esse vídeo está começando aqui com energia, mas o papo hoje é sério e eu quero conversar com vocês sobre algumas coisas que eu acho que são importantes não só para eu falar para vocês, que estão aqui sempre me acompanhando, mas eu acho que também é legal a gente compartilhar esse tipo de informação e de coisa porque muitas vezes a gente sente coisas parecidas e a gente acha que a gente está sozinho nessa. E aí eu gostaria de dizer para vocês, se você estiver sentindo algo parecido com o que eu estou sentindo, que você não está. Eu fiquei pensando bastante sobre fazer esse vídeo, como eu faria, se eu faria, o que eu faria, mas eu tomei algumas decisões recentemente e eu achei melhor conversar com vocês e compartilhar, explicar um pouco o que aconteceu para não ser uma coisa de uma hora para outra que ninguém entendeu bem o que está acontecendo, ou o pessoal achar que eu estou desanimado, o pessoal achar que eu não quero mais. E aí acaba que essa energia, quando as pessoas sentem que a gente não está com uma boa energia, elas tendem a se afastar da gente. A melhor coisa que a gente tem para fazer na nossa vida, na verdade, é sempre demonstrar energia. Porque quanto mais energia a gente tem, quanto mais a gente se demonstra interessado, empolgado, mais isso é atraente para outras pessoas. E aí eu falo no caso de vocês também. Quando a gente vem gravar vídeo meio mal, meio cansado, meio chateado, acaba que as pessoas percebem isso e elas acabam não se conectando. É uma coisa meio inconsciente. Elas não se conectam com a mensagem, com você do mesmo jeito. Então eu quero deixar algumas coisas claras e mostrar para vocês que o que eu estou fazendo é exatamente para eu não chegar nesse lugar de uma baixa de energia, beleza? Então vamos aos poucos. Antes da gente começar, por favor, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá? Me segue nas redes sociais também, eu estou sempre por lá. Mesmo quando não tem vídeo no canal, muito raramente eu não estou nas minhas redes sociais postando coisa. Então não me deixa de seguir por lá também, beleza? E se for comprar qualquer coisa no site da Amazon, não esquece de dar meu link. Aquele discurso de sempre, não vou me alongar nisso hoje. Bom, quem me acompanha aí já desde pelo menos de maio para cá, que foi quando eu voltei com o canal, o meu vídeo de volta foi um vídeo onde eu falava sobre como e por que eu parei com o canal, né, em 2019. É, como eu parei com o canal em 2019, por que que eu me senti na necessidade de parar, por que que eu não sentia mais energia para gravar vídeo. E em suma, né, tinham várias coisas que me faziam sentir pressionado, né? Eu não achava que o meu canal estava crescendo na mesma velocidade que eu gostaria que ele tivesse. Eu estava me dedicando, fazendo conteúdo com muita frequência, com muita regularidade, exceto ali no último ano, que eu estava já um pouco meio desanimado, mas eu estava tentando manter ainda o canal acontecendo e eu não conseguia, porque eu tinha muitas obrigações, eram muitos livros para ler, eu tinha que, eu me sentia naquela obrigação, eu me sentia na obrigação de ler muitos livros, de falar sobre muitos livros, e aquilo tudo me deixou mais desanimado de fazer o canal do que animado. E aí, quando eu voltei com o canal, eu voltei com uma proposta de pegar leve, de fazer as coisas com calma, de não me cobrar tanto. O problema é que o canal explodiu, assim, né, entre aspas, né? Não explodiu num meio normal, tipo maquiagem, que a galera ganhou um milhão de inscritos em um ano. Mas assim, eu ganhei aí quase, por enquanto, quase 80 mil inscritos de maio do ano passado pra cá, agora início de fevereiro. Muitos inscritos chegaram novos no canal. Isso acabou me dando um super gás, uma super energia pra fazer cada vez mais conteúdo aqui pro canal, o que é muito legal. O problema é que, de vez em quando, a gente entra numas porque o canal não tá mais tendo aquele crescimento louco, porque não tem como, né? Nada cresce loucamente a vida toda. As coisas são cíclicas, né? Tem momentos que crescem muito e tem momentos que crescem menos. E mesmo hoje em dia, que o canal cresce menos, o canal ainda ganha 4 mil inscritos por mês, o que é uma coisa que eu nunca ganhava no passado, né? Então, ainda assim, o canal cresce muito rápido, mesmo assim, né? Então, outro dia eu tava comemorando 100 mil inscritos e agora o canal tá chegando em 118 mil. Então, 18 mil novas pessoas chegaram no canal nesses últimos tempos. Eu também não tenho feito tanto sorteio, etc. Então, também tem uma outra explicação. Mas o fato é que, em alguns momentos, a nossa energia dá uma descida, dá uma subida. Eu, com essa energia super alta de ver o canal crescendo, de ver, finalmente, o retorno que eu esperava ver lá atrás, eu comecei a me jogar em muitas coisas. Eu comecei a fazer muita coisa. E isso tudo num momento de pandemia. E aí que eu queria falar com vocês sobre a questão que eu acho que talvez possa ser relacionável com várias pessoas que estão me assistindo nesse momento. A pandemia chegou em março e eu voltei a ler mais ativamente em março, durante a pandemia, porque eu não tinha nada pra fazer, né? Não podia sair fim de semana, eu não podia ver meus amigos, eu não podia viajar pro Rio. Eu não tava indo mais fisicamente pro meu trabalho. E eu não tava mais indo à academia, porque as academias estavam fechadas. Então, eu tinha um monte de tempo livre. E eu trancado dentro de casa. Eu tinha muito medo de sair de casa. Até pra pegar alguma coisa na portaria do prédio, eu ficava com muito medo. Naquela época, a doença ainda era muito mais, assim... A gente não sabia, a gente não entendia, a gente não conhecia ninguém muito próximo da gente que tinha tido. Então, a gente ainda tava muito, muito aflito, assim. Muito. Ainda tô muito aflito por outras razões. Razões um pouco diferentes daquela que eu estava naquela época. Mas, é... Naquela época, eu tava realmente em pânico. E aí, eu me foquei nos livros. E aí, por ler muito, me deu vontade de voltar a falar de livros nas minhas redes sociais. Eu voltei a falar no Instagram, me deu mais vontade de falar no YouTube. E eu voltei pro YouTube. Quando eu voltei pro YouTube, eu voltei com uma proposta de... Vou pagar alguém pra editar meus vídeos, que é o Victor. Porque daí eu não tenho tantas obrigações, assim, entendeu? Eu vou gravar vídeo, sentar, gravar, falar, a parte legal. E a parte chata, eu vou pagar pra alguém fazer. Eu prefiro pagar. E eu tava, naquela época, torcendo pro momento onde o canal conseguisse pagar as próprias edições. Coisa que, hoje em dia, já acontece, graças a Deus. Mas, naquele início, por uns dois, três meses, eu paguei as edições do meu próprio bolso. Do meu salário, né? Do meu trabalho, pra ter o canal. Então, eu tava pagando pra ter o canal. E aí, o ponto é, no início, eu tava aquele gás de ler, ler, ler. A gente ainda tava muito tenso, mas a gente ainda tava com muita energia. Eu tava trabalhando ainda muito no meu trabalho, né? Oficial. Trabalhando muito, muito. Mesmo depois que a pandemia começou, eu ainda tava trabalhando muito de casa, mas trabalhando muito. Eu tava ainda muito enrolado com muitas coisas. Mas, quando o canal voltou em maio, eu já tava um pouco mais estabilizado ali na coisa do trabalho. Eu tava ainda com energia, porque a pandemia tinha só começado. A quarentena tinha só começado. Então, eu ainda tava com muita energia. Nesses últimos tempos, gente, de maio pra cá, isso foi se acentuando ali em julho, agosto, setembro. Quando o canal tava pra completar 100 mil inscritos, antes de completar 100 mil, eu já estava tendo muita dificuldade de fazer tudo, né? E não só de fazer o canal, de fazer absolutamente tudo. Das minhas atividades normais de casa, as minhas coisas do trabalho, as coisas do canal, as coisas relacionadas à minha vida pessoal, no geral. Até ler mesmo, eu já não tava mais com a mesma energia. E aí, eu fiquei muito, tipo, pensando que, ah, pode ser uma coisa momentânea, né? Uma coisa minha, um momento, uma fase. Porque eu sou uma pessoa muito inconstante, né? Sagitariano, ok? Eu tenho, assim, eu entro em ondas. Eu sinto momentos que eu tô mais produtivo, momentos que eu tô mais querendo viajar, momentos que eu tô mais querendo ficar em casa, momentos que eu tô mais conectado aos meus amigos, momentos que eu não tô tanto, tipo, sai um pouco daqui, ok? Eu tenho muitas fases, e eu achei que era uma fase. Tipo, eu pensei, ah, eu tô um pouco sem energia pra gravar, pra trabalhar, pra fazer as coisas, eu só queria ficar vendo televisão o dia inteiro. Eu achei que fosse só, realmente, uma fase, e que aquilo ia passar em algum momento. Porém, não passou, até o momento. E as coisas foram só se agravando, na verdade. E, por exemplo, algumas coisas que eu comecei a perceber, e a reparar que foram começando a acontecer. Eu comecei a ficar com muita... Essa, pra mim, é a pior coisa, que ainda é muito difícil pra mim. Muita dificuldade de atenção, assim, muita dificuldade de focar. Eu não conseguia ficar focado no meu trabalho por tempo suficiente, eu não conseguia ficar focado nas minhas coisas, eu não conseguia ter foco, eu não conseguia prestar atenção 100% naquilo. Eu tava numa reunião, e aí, daqui a pouco, eu viajava, sabe? E aí, as pessoas me perguntavam alguma coisa, e eu nem sabia onde a gente estava. Isso começou a me deixar muito preocupado, porque, né, você se expõe, você não quer, de repente, chegar numa reunião e falar, Ah, gente, desculpa, eu perdi a atenção. Mas isso começou a acontecer muito, muito, muito. Não só isso, eu comecei a ter muita dificuldade de memória. Então, eu esquecia coisas básicas, assim. Muita dificuldade de atenção e relacionada à memória. Então, por exemplo, quando eu voltei a ir pro escritório, que eu comecei... Eu voltei pro escritório em novembro, eu acho. O escritório reabriu. Só pra quem quisesse ir, não era obrigatório. Eu quis ir desde o primeiro dia, exatamente porque eu sabia que voltar pro escritório ia ser um lugar onde eu conseguiria me prestar mais atenção, ficar mais focado. E realmente é uma verdade. E aí, quando eu voltei pro escritório, teve um dia que eu saí de casa, fui embora e deixei tudo pra trás. Deixei meu computador pra trás, deixei tudo. Só levei a minha marmita. Eu levei a minha bolsinha de comida. Quando eu tava, tipo, uns 10 minutos já na rua dirigindo, eu olhei pro meu lado do carona e eu falei, Gente, cadê minha mochila? Com as minhas coisas inteiras, inclusive o meu computador do trabalho. Eu não tinha levado. Tive que voltar pra casa, buscar tudo, depois ir de novo, andar de novo pro trabalho. Então, assim, isso começou a acontecer com muita regularidade, sabe? Esquecer as coisas em todos os lugares, esquecer chave. Esquecer de tudo, gente. Tudo, 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 tudo. Tipo, já aconteceu no outro dia, eu saí sem máscara. Fui na rua e aí eu tava, tipo, sei lá, uns 500 metros já da minha casa andando. 500 não, mas uns 300. E aí eu reparei que eu tava sem máscara no meio da rua. Tipo, uma tão loucura tão grande que você vê um monte de gente de máscara, você tá há 11, 10, 11 meses usando máscara constantemente pra sair de casa. E você não nota que está sem máscara até você tá, literalmente, no meio da rua. E aí eu tive uma sensação de, como se eu estivesse nu. Porque eu, tipo, falei, meu Deus, eu tô no meio da rua sem máscara. Que desespero. O que as pessoas vão achar de mim? Então, é... Isso é uma coisa que começou a acontecer com muita regularidade. Além disso, eu perdi o ânimo pra fazer muita coisa, sabe? Eu perdi o ânimo de gravar. Eu perdi o ânimo de trabalhar. Eu perdi o ânimo de ler. Eu perdi o ânimo. Em alguns momentos, o ânimo voltava, né? Tinham lapsos, assim, de ânimo. Mas eles não duravam muito tempo. Eles duravam uma semana, duas semanas. Às vezes, duravam um, dois dias. E depois caía de novo. Então, a inconstância nesse período é muito grande. E eu não tô aqui pra cagar regra de tratamento, de doença, de diagnóstico. Eu não tô aqui pra falar isso. Eu não tô aqui pra falar sobre terapia, né? Isso nem é uma terapia em grupo, nem nada do tipo. Eu tô aqui pra falar que, conversando com muita gente, a gente teve uma palestra no meu trabalho essa semana, eu fui percebendo que, realmente, isso está acontecendo com muita gente. Isso foi muito falado. Eu já tinha ouvido muita gente falando sobre isso. de que, ah, ficar trancado em casa, né? O distanciamento social causa isso nas pessoas. As pessoas ficam mais cansadas mentalmente. As pessoas perdem a atenção. Mas eu achei que isso não fosse acontecer comigo, porque eu gosto de ficar em casa, sabe? Tipo, eu gosto de ficar em casa vendo televisão. Eu gosto de ficar em casa lendo livro. Quando eu fiquei solteiro, eu usava muito do meu tempo pra ficar em casa, às vezes. Mentira, nem sempre. Porque meus amigos são muito animados pra sair. Mas, tipo, eu, às vezes, eu queria só ficar, passar um sábado, virar a noite em casa, vendo televisão, lendo um livro, sabe? Porque eu realmente gosto de fazer isso. Então, eu achei que a quarentena não ia me afetar tanto. Eu pensei assim, ah, não é como se tivesse todo mundo na rua e eu tivesse trancado sozinho em casa. Tá todo mundo na mesma. Então, tá tudo bem. Não vou ficar com aquela sensação de estou perdendo alguma coisa, né? O tal do FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out. Eu não tô perdendo nada. Eu tô na minha casa. Todo mundo tá em casa. Eu vou usar esse tempo pra ler, pra gravar vídeo, pra fazer várias coisas. O ponto é que, aos poucos, a minha saúde mental foi se deteriorando de uma forma que eu não percebi, que eu não senti que era realmente devido à pandemia. Eu achei que era só o momento. E as coisas foram piorando. E eu fui ficando cada vez mais culpado. Então, eu ficava culpado no trabalho, achando que eu ia ser demitido. E eu falava com as pessoas. Eu falava, gente, eu tô muito desfocado de desculpa. E as pessoas falavam, ah, nem tô sentindo isso. Algumas pessoas até falaram, ah, eu tô sentindo que você tá um pouco diferente. Mais avoado e tal. Mas eu comecei a ficar muito culpado. E eu comecei a ficar culpado em relação ao canal também. Porque eu tenho as minhas leituras que eu tenho que ler. Por causa dos meus projetos, das minhas leituras em conjunto, né? Que eu tenho feito, mais de uma. E eu tinha que fazer vídeo com uma certa regularidade. O canal tava chegando ali aos 100 mil. E eu comecei a travar. Quando tava chegando nos 100 mil, eu comecei a travar. E eu falava, gente, pelo amor de Deus, agora que falta tão pouco. Eu precisava fazer vídeo todo dia. E aí, com essa pressão que eu me coloquei, eu mesmo não conseguia fazer. Porque eu perdi a vontade. Não era mais uma coisa prazerosa de se fazer, entendeu? Sentar aqui, bater um papo, conversar. Depois postar o vídeo. E ver as pessoas recebendo, comentando, né? Interagindo comigo. Tipo, isso se perdeu um pouco. Aí nesse meio tempo, quando chegou ali setembro, outubro e tal. Que foi na época que o canal tava pra chegar em 100 mil. Eu decidi que eu ia fazer o programa de apoiadores do canal. E a gente entra num detalhe que eu queria muito tocar aqui em vídeo. Pra ficar claro pra todo mundo. Eu criei o programa de apoiadores. Porque eu realmente precisava pagar as contas do canal. Porque eu faço vários sorteios toda hora. Porque eu tinha edição. Porque eu fazia esses jornalismos investigativos. Que eu gasto dinheiro pra fazer algum review no canal. Já fiz umas duas, três vezes isso. Então eu fiquei numa coisa de... Putz, seria bom fazer um programa de apoiadores. E ao mesmo tempo me aproximar mais das pessoas. Né? Dos inscritos e tal. Fazer clube de leitura, né? Tem essa coisa toda. E aí eu decidi que eu ia fazer. E aí organizei tudo. Planejei, pensei muito. Não foi uma coisa de um dia pro outro. Foi uma coisa que eu fui pensando, planejando, construindo. Por assim, mais de um mês. Até o momento que eu decidi que sim, vamos fazer. Construí tudo, montei tudo formalmente. E depois eu fiz uma live de apresentação. Porque as pessoas também me pediam muito, né? Não era uma coisa só... Ah, o Paulo tá ali pra pegar um dinheiro pra alguma coisa. As pessoas me pediam muito. E eu achei que seria legal. E ao mesmo tempo eu achei que seria uma boa ajuda pra eu conseguir manter o canal financeiramente falando. Quando o programa começou, foi incrível. Porque a galera é incrível. Assim, eu tive, eu acho que, uma dor de cabeça com uma pessoa específica num clube de apoiadores. Que não durou muito tempo. Foi uma coisa que eu tive que tirar a pessoa do clube. Conversar com ela à parte. Mas foi uma pessoa de, sei lá, quase 500 pessoas que passaram pelo programa de apoiadores do canal. O próprio Catarse foi super apoiador do projeto, né? Colocou como projeto que amamos. Divulgou e tal. Foi muito legal. Mas... E as pessoas muito legais. Mas ao mesmo tempo, com o tempo, aquilo se tornou mais uma obrigação que eu tive. E aí, o que que eu vi, né? Chegou um determinado momento agora em janeiro. Que eu voltei das férias, né? Aquele momento que os números do canal, e de nenhum canal, né? Do Brasil, estão bombando. A única pessoa que tá bombando é Noel Gallagher. Booktuber gringa. Porque na gringa, as pessoas não tem... Não é igual o brasileiro, entendeu? Lá a menina posta... A menina tem 100 mil inscritos, ela posta vídeo e em dois dias tem 50 mil visualizações. Ela posta vídeo em um dia só, tem 20 e poucas mil visualizações. Ela tem a mesma quantidade de inscritos que eu. É uma loucura. Isso não acontece com nenhum booktuber brasileiro. Nenhum. Não é só eu, com nenhum. E, é... Mas eu tava vendo que tava todo mundo com números médio pra baixo. E isso dá uma desanimada. E aí, eu comecei a repensar algumas coisas. E repensar um pouco o que que o canal Livrar em Casa se tornou pra mim de novo. Livrar em Casa se tornou pra mim um projeto que eu não quero abrir mão. E não vou abrir mão. Que é uma coisa que ainda é muito importante pra mim. Eu acho que ainda serve de propósito pra mim. Livrar em Casa é um projeto que, se hoje eu perdesse o meu emprego fixo... Eu não procuraria outro emprego. Eu me dedicaria 100% ao booktube. Mas eu não espero perder o meu emprego fixo. Pois eu gosto muito dele. Mas, se acontecesse, né? A gente nunca sabe, né? Crises, coisas, performances caindo. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Essas coisas acontecem, entendeu? Acontecem com todo mundo. Então, se... Mas o que eu digo é, se hoje acontecesse... Eu não procuraria outro emprego formal. Eu tentaria viver do YouTube. Viver do canal e do booktube. Porque eu teria mais tempo. Mais disposição pra fazer mais coisa. Pra correr atrás de mais coisa. Pra ler mais coisa. Coisa que hoje eu não tenho. Porque a minha vida realmente é muito atribulada. Eu tenho muita coisa pra fazer. Mas, o que eu vi é... É isso. Eu tenho um projeto muito legal. Que eu não quero abrir mão. Só que eu não consigo manter mais do jeito que eu menti antes. Não tem como. Eu cheguei num ponto que, por conta da pandemia. E por conta desse burnout que eu sofri. De tudo isso que me preocupa. Sabendo que a minha família tá no Rio. Eu tenho duas avós acima dos 80 anos. Minha mãe tem mais de 60 anos. Elas estão no Rio. Se acontecer alguma coisa. E elas precisarem ser internadas. Eu não vou ver elas. Né? Não vou vê-las. Por um tempo. Porque, né? A gente não pode visitar. Por causa de Covid. Então, todas... Tanto a minha avó quanto a minha mãe. As duas são acima dos 60. E tem comorbidades. Extras. Né? Diabetes. Etc, etc, etc. Então, tudo isso... Me deixa muito em pânico. Né? Eu fico o tempo inteiro constantemente preocupado. Eu espero agora que em fevereiro mesmo. Aconteça e dê tudo certo. Como já saiu o calendário. Minha avó recebeu a vacina dela em fevereiro. Primeira dose. A minha mãe, então... Acho que vai ser em abril. Se tudo der certo. A minha mãe é vacinada em abril. E aí eu vou ficar muito mais tranquilo. Porque eu não tive a doença. E por mais que eu tenha muita preocupação ainda. E a gente sabe que é uma roleta russa. Essa doença é uma roleta russa. Eu conheço pessoas realmente jovens. Eu não conheço do meu dia a dia. Eu tenho amigos que têm amigos. Mas assim, a gente sabe que tem pessoas. Abaixo dos 60 anos que morrem dessa doença. Ou que ficam internados no UTI. Eu tive um vizinho, inclusive, do meu outro prédio. Que ele era só um pouco mais velho que eu. Trinta e poucos anos. Ele ficou três meses na UTI. Por causa de Covid. Então, é uma doença que é uma incógnita. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer com cada um. Então, realmente é muito preocupante. Mas eu não me preocupo tanto assim comigo mesmo. Eu me preocupo muito mais com a minha mãe e com a minha avó. Que são as pessoas da minha família, basicamente. Se resumem a elas, entendeu? Então, são pessoas que eu me preocupo muito. E quando elas estiverem imunizadas. Eu vou ficar, acho que, 80% mais relaxado. Do que eu estou hoje. Não relaxado de sair do isolamento, não é isso? Mas, sabe? Mais tranquilo. Enquanto isso, é uma sensação de peso. É quase uma falta de ar que você sente mesmo. De tipo, caraca, eu preciso resolver. E eu não posso resolver porque eu não tenho como resolver. Eu não tenho como resolver, né? E tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, deixa a gente mais ansioso ainda. Porque isso ainda tem esse complicador, né? A gente está passando por uma crise que a gente nunca passou na nossa geração. E além disso tudo, a gente está passando pela pior crise política da nossa geração também. Eu acho que desde a ditadura, a gente não passou por nada tão crítico quanto a gente está passando esse ano com o coiso. Então, tudo isso é uma sensação de... Eu passei esse ano de 2020 com raiva, com ódio, com pânico, com angústia o ano inteiro. Porque a vontade é de bater no cara e de, tipo, pegar sua família e colocá-la dentro de um cofre. Para não deixar ela pegar a doença. E você não pode fazer nenhuma coisa nem a outra. Primeiro, porque eu nem moro na mesma cidade que a minha família. Né? Tipo, a minha mãe agora, ela queria se mudar de um apartamento dela para um apartamento mais próximo da casa da minha avó. Porque ela está tendo que morar com a minha avó, mas assim, é um apartamento da minha avó micro. Então, está difícil para todo mundo, minha mãe, minha avó e minha tia dividirem em um apartamento só. Minha mãe queria se mudar. Ela não tem como se mudar. Porque ela não tem como fazer uma mudança agora. E eu não estou lá para ajudar ela a fazer a mudança agora. Entendeu? Então, assim, tem uma série de questões, sabe? Que deixam a gente mais preocupado, mais tenso. Além do distanciamento social. Além de eu estar num momento onde eu não posso ver os meus amigos. Onde eu não posso ver as pessoas do meu trabalho. Onde eu não posso fazer reunião com as pessoas cara a cara. Onde eu não posso viajar. Onde eu não posso sair para uma festa, para ouvir música, para beber com os meus amigos. Tudo isso vai se acumulando na nossa vida. E a gente vai ficando cada vez mais chateado, irritado, preocupado, angustiado, ansioso. E aí a ansiedade, obviamente, sempre tira o melhor da gente. E tem esse tipo de coisa que eu estou falando aqui. Tem diagnóstico, tem tratamento, tem doença, tem tudo isso. E é importante que se você sente alguma coisa nesse sentido. Assim como eu sinto. Você procure ajuda. Primeiro comece a conversar sobre isso. Porque muita gente está passando por isso. E conversar e perceber que as pessoas estão passando por isso. Já é, assim, te dar um ânimo muito grande de saber que não é uma coisa só sua. Que você não é fraco. Que você não é uma pessoa aleatória que está se sentindo ansioso de uma hora para outra. É uma coisa natural que um monte de gente está sentindo agora. E, obviamente, procurar ajuda. Porque terapia, conversar, né? Aquela coisa de você colocar sentimentos em palavras. Faz muita diferença para a sua saúde mental. E eu sei que terapia é uma coisa cara. Então, não é todo mundo que tem como pagar. Existem universidades que têm programas de psicólogo gratuito, etc. Mas também tem gente que mora em cidade que não tem universidade. Então, eu sei que não é simples assim. Hoje em dia, vários terapeutas atendem por teleconferência por conta da pandemia. Porém, também não é tão barato assim. Terapia não é uma coisa barata, né? Então, eu sei que não é todo mundo que consegue fazer, infelizmente. Mas se você tem condição de fazer, e não faz. Esse é o momento crucial. O melhor momento, assim. Não vai existir um momento mais importante do que esse. Para a gente fazer terapia. Independente disso tudo. E, né? Já depois de a gente ter conversado sobre essa coisa toda. Eu decidi, por exemplo, por encerrar. Ou interromper o programa de apoiadores do canal, momentaneamente. Porque eu não consigo estar presente, mentalmente. Para estar nos grupos de WhatsApp, interagindo com todo mundo, todo dia. Para produzir conteúdo extra para os melhores amigos do Instagram. Para ter uma leitura a mais no mês. Para o clube de leitura do canal. Que normalmente não é uma leitura que eu decido... Ah, eu quero ler esse livro. Esse é o livro que todo mundo vai ler. É uma decisão comunitária, normalmente. Do livro que a gente vai ler. Além disso, tem todo o controle de acesso. Gente que assina, gente que cancela. Aí você tem que colocar, você tem que tirar. E eu nunca consegui fazer esse processo muito bem feito. Rápido, né? Tem tudo isso, sabe? Esse controle é uma coisa que... A gente, às vezes, acha que não. Mas é muita coisa, sabe? E você tem pessoas ali... É uma sensação complicada. Porque quando você apoia, né? Um projeto. A mentalidade correta de se pensar em apoiar um projeto. É porque você apoia, porque você gosta. Só que, infelizmente, a gente teve que construir... Infelizmente ou felizmente. Mas a gente teve que construir um programa de recompensas. De conteúdo extra. Para a gente motivar as pessoas a quererem participar. Mas, tecnicamente, um programa de apoiadores... Não necessariamente precisaria ser assim. Por exemplo, eu apoio o Wine About It. Eu consumo zero do conteúdo extra exclusivo. Recompensas zero. Eu apoio porque eu acho legal. Porque eu acho que as meninas merecem. É um programa de apoiadores que tem um valor que eu acho que faz sentido. E tal. E pronto. E que eu sei que podcast é difícil de ganhar dinheiro. É muito difícil. É muito diferente de YouTube, entendeu? Então, eu gosto de contribuir. Contribuo e não consumo nada do que é exclusivo extra. Nada, 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 nada. Tipo, nada. Não ouço os podcasts com antecedência. Não faço nada disso. Mas eu gosto de ajudar. Só que, hoje, o programa de apoiadores que a gente... Que é instituído, não só no Booktube, mas em outros lugares. Tem todas essas outras recompensas. E essas outras recompensas demandam tempo pra serem feitas. Né? Eu até, na época, fiquei pensando. Ah, será que eu faço marcadores, né? Igual uma galera faz. Marcador pra mandar pros inscritos uma vez por ano. Ou duas vezes por ano. Tipo, imagina. Se eu não consigo estar presente no grupo de WhatsApp o dia inteiro. Ou, pelo menos, algumas partes do dia. E sabe o que tava acontecendo comigo? Tava acontecendo que eu tava me sentindo culpado. Culpado o tempo inteiro que eu tava tirando o dinheiro das pessoas. E não estava dando pra elas o que elas pagaram. Né? Como se, realmente, eu estivesse vendendo uma assinatura de algo além. Então, hoje, eu decidi interromper. Eu tô abrindo mão de um dinheiro que é grande. E quem sabe, sabe. Né? Tipo, é só ver quando eu compartilho no Twitter as doações que eu fazia pra casa 1. É só você entrar no... Agora não mais, porque eu já saio do ar. Eu já pedi pro Catarro tirar do ar. Eu já saio do ar a campanha. Mas era só entrar na campanha e ver quanto de dinheiro era arrecadado por mês, assim. Era 5, 6 mil reais. Então, eu tô abrindo mão. Não de 5, 6 mil, porque líquido entrava pra mim uns 3, 4, 4, mais ou menos. Mas eu tô abrindo mão de 4 mil reais. Mas por que eu tô abrindo mão de 4 mil reais? Porque ou eu abro mão de 4 mil reais, ou eu abro mão de tudo. Porque eu não consigo fazer tudo. E não conseguir fazer essa parte me deixava angustiado com tudo. E aí eu não tinha mais ânimo de fazer nada. Quando eu tomei a decisão de interromper... Porque a primeira coisa que eu pensei era eu ia contratar alguém pra cuidar disso pra mim. Que eu acho que ainda é uma decisão ótima, super acertada. Mas o ponto era, não adianta. Porque essa pessoa, ela ia controlar os acessos, né? De quem entra e quem sai e tal. Mas eu ainda preciso estar motivado o suficiente. E presente o suficiente como pessoa. Nos grupos. Criando conteúdo extra pro melhores amigos. Eu não tenho como repassar isso, né? Pra ninguém. Contratar alguém pra fazer isso por mim. Não tem como. Então, eu não me senti preparado nesse momento agora pra fazer mais do que eu já faço, né? Então eu decidi por interromper exatamente pra conseguir fazer com que essa outra parte do trabalho eu consiga fazer. Que é o canal. Que é a parte principal. Que é o que eu quero continuar fazendo, entendeu? E quando eu tomei a decisão, é... E eu conversei com meu namorado. Meu namorado ficou, peraí, eu te ajudo. Peraí, vamos conversar. Será que assim, eu posso te ajudar se essa pessoa fazia tudo? E eu falei, cara, mas assim, não vai me resolver completamente. E quando eu decidi, eu falei, é, decidi, eu não quero. Quando eu tomei essa decisão e falei, não quero mais, eu não posso mais. Não é não quero, eu não consigo mais. Eu senti um alívio muito grande. Eu senti um alívio muito grande porque eu sentia que eu tava fazendo uma coisa mal feita, entendeu? E eu não quero fazer nada mal feito. Se eu tô fazendo mal feito, eu vou parar de fazer. E vou fazer bem feito o dia que eu puder fazer. Então é isso, se um dia eu viver do Livraria em Casa, eu vou voltar a reabrir o programa de apoiadores. Porque eu vou lidar com o canal como o meu trabalho fixo. Segunda, sexta, pelo menos, o dia inteiro eu vou estar dedicado ao canal. Não é tipo, eu vou fazer o canal de vez em quando. É o meu trabalho. É uma outra coisa. Hoje, o Livraria em Casa é o meu... Eu considero a minha empresa, o meu negócio. Me dá lucro, é muito importante pra mim. Mas ele não é o meu trabalho fixo. O meu trabalho principal. Então eu não posso fazer com que os meus dois trabalhos se batam, entendeu? E se matem. Porque vai chegar um momento onde eu vou ter que escolher um só. E eu não quero fazer isso. Não, pelo menos não agora. Então, eu tive que fazer isso pelo bem de todos. Inclusive, até dos apoiadores, de quem pagava. Eu recebi até a mensagem da Sônia Maravilhosa que falou pra mim. Ah, mas eu não me importo com recompensa, só quero te ajudar. E tipo, muito obrigado por isso. É, eu me sinto um pouco... Não me sinto... Não sinto que é muito justo eu aceitar recompensa... Recompensa não. Aceitar uma assinatura sem oferecer uma recompensa. Eu ainda não consigo processar isso na minha cabeça. Eu acho que talvez num momento futuro isso volte. Talvez com o programa de apoiadores do próprio YouTube. É, com umas recompensas que são mais automáticas, né? Que você pode ajudar a pessoa. Porque o YouTube, junto com a Network, eles tomam um dinheiro seu absurdo. Que realmente não é muito legal. Eu, pelo menos, prefiro não usar. Mas, não sei. Em algum futuro, quem sabe, a gente volte a fazer mais alguma coisa. Mas é o que eu sempre digo e sempre peço. Se você quer me ajudar, compre usando meu link da Amazon. Esse é, ainda é. Mesmo com o canal, mesmo com os apoiadores. Ainda é a minha fonte de renda principal. E a fonte de renda principal de todos os booktubers. Então, por favor, use sempre o meu link, sabe? Quando estiver rolando uma live, dá superchat, entendeu? Me ajuda muito, muito, muito. E é uma coisa que eu posso... É, eu sempre falo, né? Que o programa, o associado Amazon, né? Esse link da Amazon. É uma coisa que você compra uma coisa pra você. Tipo, você tá comprando o livro que você quer ler. Você tá comprando a sua televisão. Você tá comprando a ração do seu gato, né? Que vende muito. Você tá comprando pra você. Você tá pagando o que você já pagaria. Se você entrasse no site da Amazon sem ser pelo meu link, você vai pagar o mesmo preço. Então, você não tá tirando o dinheiro do seu bolso. Você tá só me ajudando a receber uma comissão pelo trabalho que eu faço aqui. Então, se você puder continuar fazendo isso, ou começar a fazer isso, eu vou ajudar muito. Porque agora, realmente, eu vou abrir mão de 4 mil reais por mês. E eu acho que todos nós sabemos que 4 mil reais por mês é um valor altíssimo. Altíssimo. Só de pensar me dá um pouco de aflição. Mas é porque, realmente, eu tô fazendo isso em prol do conteúdo do canal. Eu vou dar uma segurada, também, um pouco na quantidade de vídeos. Eu acho que eu vou tentar fazer dois por semana. Esse negócio de três vídeos, eu decidi lá no início do canal, na verdade, porque eu tava ali com muita empolgação. Eu tinha um monte de ideia e tal. E eu falei, não, mas isso é só no início. E eu nunca parei, né? Fiquei numa coisa de três vídeos até o fim. E hoje eu vou tentar voltar a fazer dois. Eu vou tentar fazer mais live do que eu tava fazendo antes. Então, talvez, numa semana, tenha dois vídeos e uma live. Eu acho que vai ter semana que vai ter mais de uma live, inclusive. Porque eu quero fazer live de Big Brother com uma certa frequência. E, obviamente, de vez em quando, vai ter mais vídeo mesmo. Se eu quiser fazer outro vídeo na semana. Mas eu quero, pelo menos, garantir dois vídeos na semana. Porque daí, eu acho que eu fico mais tranquilo, sabe? Dois vídeos é uma coisa que eu gravo em, mais ou menos, uma hora. Uma hora e pouca. E aí, eu consigo trabalhar em outras coisas. Em ler, inclusive. Em pensar em novos vídeos. Fazer as coisas. E porque, gente, eu tenho outra filosofia aqui no canal. Eu não quero ficar fazendo vídeo que não vai irritar. Eu não quero fazer vídeo que é sem graça. Eu quero fazer vídeo que vai bem. Porque mesmo agora, vídeos que eu fiz de resenha foram bem. Porque você tem que ter a percepção do que você acha que vai funcionar. De vez em quando, a gente erra. Mas eu sei, eu sempre sinto. Quando eu olho pro conteúdo, eu falo. Isso aqui não vai bem. E aí, ele acaba não indo. Então, assim, eu quero ter tempo e disposição e criatividade pra criar coisas legais que realmente façam o canal crescer mais ainda. Porque rumo aos 150, rumo aos 200, rumo aos 300, rumo aos 500, rumo aos 1 milhão. Ok. Bom, é isso. Eu não vou ficar me estendendo. Porque, gente, olha isso. Tá um calor em São Paulo. Surreal. Eu tô com a janela fechada pra não dar barulho aqui. Tá um calor absurdo. Tá derretendo tudo a maquiagem que eu fiz na testa. Saiu toda. Eu tô com um negócio vermelho aqui. Eu não sei o que aconteceu. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês continuem me assistindo. Comenta aqui embaixo se vocês estão sentindo coisas parecidas com a que eu tô sentindo. Peço desculpas aos apoiadores, às membras desse canal. Os grupos de WhatsApp que eu criei, eles vão continuar existindo. Eu vou continuar participando dos grupos. Então, as membras não vão ficar abandonadas. Só não vai ter muitas outras coisas extras. Porque, realmente, eu vou enlouquecer. E eu não vou me sentir naquela pressão de Meu Deus, eu preciso falar no grupo. Porque, meu Deus, as pessoas estão pagando pra estar num grupo comigo. E eu não tô falando tanto. Pelo menos, dessa vez, ninguém tá pagando nada. Então, vocês que lutem, aquela situação. Mas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desse desabafo. É uma pausa aqui de literatura. Pra gente falar de uma coisa um pouco mais complicada. E, de novo, procure ajuda. Se você tá passando por alguma coisa, procure o seu psicólogo, psiquiatra. Converse com seus amigos, com sua família, tá? Não surte achando que só você está surtando. Pois estamos todos surtando juntos. Beleza? Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.